30 segundos para falar da cooperação, pronto, eu escrevo-me para a segunda volta e então vou aproveitar esta oportunidade para felicitar tudo o que tem sido feito, das notícias que têm chegado relativamente a esta matéria na área da cooperação, mas gostaria muito só, sem introdução, perguntar diretamente ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros se nos podia especificar e concretizar o que tem sido feito o esforço na área do apoio aos países em desenvolvimento, muito particularmente os países da língua portuguesa, neste apoio no socorro que sabemos que Portugal tem estado a dar a esses países nesta altura da pandemia que como para honrar, como foi sempre, o timbre da política da cooperação portuguesa para o desenvolvimento, nesta fase.